Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pra você que é novo aqui no meu canal, meu nome é Yelzy Lane e seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje vai ser uma dica, uma dica muito bacana, tá me ajudando bastante aqui em casa, com aqueles mosquitinhos, não sei se é onde vocês moram aí, mas aqui, quando dá essa época de chuva, que dá esse tempo úmido, um pouco quente, dá muito aqueles mosquitinhos de fruta. Os mosquitinhos de fruta, quando você coloca uma banana, dá uns mosquitinhos pequenininhos, aqui dá muito desses mosquitinhos. Aí acaba perturbando, porque fica nas vasilhas, em cima da pia, por mais que você limpa tudo direitinho, deixa tudo bem limpinho, ainda fica esses mosquitinhos perturbando. Aí eu tô com uma dica aqui muito bacana, tem me ajudado bastante, ficar livre desses insetos enjoadinhos, né? Porque pra nós, que esse bicho é muito enjoado. Que é uma isca, né? Essa isca recolhe todos os, todos não, mas uns 90% desses mosquitinhos. Depois eu vou mostrar direitinho, de pertinho, pra vocês verem como que é que funciona. Os mosquitinhos, ele é um atrativo, na verdade. Os mosquitinhos é atraídos pelo cheiro e posa na espuma e fica agarrado na espuma, por isso que eles morrem. Então, na verdade, é uma isca pra poder pegar esses mosquitinhos e eles morrem. Aqui nessa época, quando tá chuvoso, né, úmido, parece que eles vêm tudo pra dentro de casa. Aí ele fica rodeando aqui a cozinha, fica rodeando pia, lugar que tiver... Os meninos entrou aqui, deixou a vassoura cair no chão, por isso que deu esse barulho. Mas o lugar que tem qualquer coisa úmida, eles vêm. Se tiver fruta, alguma coisa assim, eles vêm. Então, é muito bom, né? Ajuda a diminuir pelo menos 90% desses mosquitinhos que acabam incomodando a gente. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho como que é e como que eles ficam aqui. Então, se você quer aprender a fazer essa receitinha, fica comigo no vídeo até o final, que essa dica é muito valiosa, tá bom? Gente, eu coloquei ele aqui em cima de um pano mais branco pra vocês conseguirem ver melhor. Porque na pedra, como é escuro, às vezes não dá pra ver melhor. Mas o que que acontece? Eu faço a misturinha e coloco dentro de um copo. Aí, essa espuma aqui, o mosquito é atraído pelo cheiro e posa aqui pra poder ver o que que tem de agradar pra ele. No ele posar, ele fica agarrado. Aí, no ele agarrar, ele morre e desce para o fundo. Vou mostrar pra vocês embaixo como que fica de mosquito. Agarraram, ganha pouco e estão por cima ainda. Mas, de acordo com que eles morrem, eles vão descendo e vai pro fundo. Eu faço essa misturinha e deixo lá em cima da pia, do lado do escorredor de louça. De tarde, já está lotado desses mosquitinhos. Mas, lotado mesmo. Vocês não têm noção do quanto de mosquito que posa aqui. Então, eu acho que ajuda bastante, né, a acabar com eles. Eu acho que aqui vai dar pra vocês verem. Isso aqui é meu armário. Aí, aqui tem um. Eu vou mexer nesse pra você ver, ó. Aqui, ó, minha unha. Aí, eles voam também. Eles são bem pequenininhos. E eles ficam aqui em volta, aqui da pia. Eu coloco as vasilhas pra escorrer aqui. Eles ficam aqui rodeando. Ficam bem incomodando. Então, eu deixo aqui o potinho aqui perto aqui. Eles vão, é só mais atrativo pelo cheiro. Eles vão e posam e acabam morrendo. Então, o que que acontece? Essa água aqui, eu fiz ela ontem. Aí, toda vez que ela... Essa espuma aqui abaixa. É só vocês virarem de um copo pro outro que dá espuma de novo. Por causa do sabão que tem aqui. Eu fiz essa mistura aqui ontem. E tá aqui hoje o dia inteiro. Então, tem dois dias que tá aqui. Não tem problema. De acordo com o que você vê que juntou mosquito demais e tá aquela coisa nojenta. Aí, você vai e faz outra misturinha. Mas, não tem problema. Tem a espuma. O que importa aqui é a espuma aqui, ó. O que vai agarrar ele aqui é essa espuma. Então, tem na espuma o que é mais importante. Pra ele... Pra ele grudar ali e morrer. Tem vezes que eu deixo a espuma até pra cima, assim, ó. Que ela vai abaixando aos poucos. Aí, de acordo com o que eu vejo que ela abaixou bastante. Eu vou vir de um copo pro outro e dar aquela espuma alta de novo. Então, eu vou deixar pra vocês a receita direitinho de como que faz. Pra vocês fazerem o teste aí nas suas casas. Né? Caso vocês precisam. Mas, é muito boa mesmo. Eu tenho gostado bastante. E, espero que vocês também gostem, né? Pessoal, pra fazer essa receita, você vai precisar de um copo qualquer. Qualquer tipo de copo. É... Uma colher de detergente. Qualquer detergente também. O importante aqui não é o sabor, não é o cheiro, nem nada. É a espuma que o detergente vai fazer. Vinagre. Qualquer vinagre também. Pode ser o de álcool. Pode ser o colorido. Pode ser o de maçã. Qualquer vinagre. Eu tô falando que eu já usei todos os tipos de vinagre. Já usei o de álcool. Já usei o branco. Já usei... Tô usando esse aqui. Já usei até vinagre de jabuticaba que tem aqui em casa. E todos deram certo. E uma colher de açúcar. É muito simples essa receitinha. Como que a gente vai fazer? A gente vai virar... Aqui. Uma colher de açúcar. O açúcar... É... Ajuda o vinagre a... A... A fermentar mais ainda, né? Uma colher de vinagre. Uma colher de detergente. Mistura bem aqui. Mistura bem. E eu vou mostrar pra vocês o segredo aqui. O que que acontece? O vinagre é o que dá o cheiro. Que atrai o mosquito. O açúcar pra juntar, fermentar mais. Esse aqui pra ficar com cheiro mais forte. E... O sabão pra poder dar espuma. Só pra isso que serve o sabão. Pra dar a espuma. Aí... O segredo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui agora. Só um minutinho. Tô aqui na minha pia. Aí eu vou pegar a água aqui da torneira mesmo, ó. Aqui, ó. Tô aqui na minha torneira. E vou abrir... Vou encher aqui. Olha o tanto de espuma que vai ficar. Olha o tanto de espuma que deu. O mosquito, ele vai atrair pelo cheiro. Vai posar aqui pra ver o que que tem aqui de atrativo pra ele. E vai ficar agarrado na espuma. No ele ficar agarrado na espuma. Que ele vai morrer e vai pro fundo do copo. É só isso. Coloquei aqui pra ficar mais fácil vocês verem. Aí toda vez que a espuma acabar. Que a espuma abaixar. É só vocês ou colocar mais um pouquinho de sabão. E virar de um copo pro outro, né. Pra dar a espuma de novo. Que rapidinho vai dar certo. Aí o mosquito posa. Gruda. E vai pro fundo. Então eu tenho que gostar demais. Tem bastante tempo já que eu tô usando essa receita. Toda vez que esses mosquitinhos vêm. E começam a incomodar. Eu já faço logo essa receitinha aí. Pra poder recolher esses bichinhos. Igual pra gente que mora aqui na roça. Não tem muito como correr desses bichinhos não. Então é uma receita que tem me valido bastante aqui. E resolvi compartilhar com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí no comentário aí. Que se eu souber estarei tirando as suas dúvidas. Então é isso pessoal. O vídeo de hoje vai ser esse. Espero que vocês tenham gostado da dica. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau, tchau.